2019 acabando, 2020 aí, especulações de contratações, novo técnico, novos jogadores. Mas e o 2019 do Galo? Como foi? Quer saber tudo sobre o 2019 do Galo resumido? Assista o vídeo até o final. Fala aí, massa atleticana! Sou Mauro Luciano, do canal Webcam. Então, pessoal, não se esqueçam, pessoal, antes de continuar o vídeo, se inscreva no canal e aciona o sininho das notificações. Não tem custo nenhum, ajuda o canal e ainda ajuda vocês, principalmente nessa época de especulações e contratações. Se você inscrever e acionar o sininho, toda vez que tiver um vídeo aqui, já vai aparecer automaticamente aí pra vocês. Beleza, pessoal? Bora então pra retrospectiva 2019 do nosso Galão da Massa! E o nosso 2019 começou com o técnico Lever Kupp prometendo muitas emoções. Vamos ver o que Lever e o Galo nos trouxeram no início de 2019. Começamos aí no Campeonato Mineiro. O Atlético voou na primeira fase do campeonato. Foram 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, com 84,8% de aproveitamento. O time disputando ali com o nosso ex-rival Cruzeiro, que hoje não é rival mais, já não é o segundo clube mais importante de Minas Gerais. O nosso ex-rival disputando ali. Nós finalizamos a primeira fase do Campeonato Mineiro com 28 pontos, 9 vitórias, 3 pontos a mais do que o nosso ex-rival. E fomos assim para as quartas de final, passamos por Tupinambás, depois passamos na semifinal por Boa Esporte. E infelizmente naquela final polêmica, com aquele pênalti inexistente, perdemos assim a final do Campeonato Mineiro. Mas com o Levy no comando, que nos prometeu, como eu disse anteriormente, nos prometeu emoções, Levy nos deu decepções. Levy que saiu, foi demitido às vésperas da final do Campeonato Mineiro, após aquela goleada trágica sofrida na Libertadores. O Atlético, na segunda fase, passou pelo Danube do Uruguai, um time fraquíssimo. Na terceira fase, ele passou pelo Defensor, Defensor, né, do Uruguai também. E fomos para a fase de grupos, né, com o Cerro Cortenho, Nacional e o fraquíssimo Zamora, né. Então ficamos na frente apenas do Zamora, ficamos na vice-lanterna da fase de grupos da Libertadores. E conseguimos uma vaguinha aí na Copa Sul-Americana, né. Mas com o Levir Coupe demitido, né, ficou de janeiro a abril no Galo. Foram 22 partidas, com 14 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, sendo 3 delas na Copa Libertadores da América. Assim foi o fim do Galo no Campeonato Mineiro e na Copa Libertadores da América. Então veio o Rodrigo Santana para ocupar o cargo deixado por Levir Coupe. Em abril, o Rodrigo Santana chegou como jovem técnico promissor e foi comparado até mesmo por Carilli, né. Aí pela mídia mineira e de todo o país, né. Mas ele veio, começou a dar ritmo para o time. O time começou uma sequência de vitórias. Chegou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, empolgando todos nós antes da parada. Após a parada, infelizmente, o time não conseguiu manter o mesmo nível. Na Copa do Brasil, o Atlético já entrou nas oitavas de final, né, para disputar com 5 vencedores da fase anterior e os 11 pré-classificados que já entraram nas oitavas de final. O Atlético passou pelo Santos com um empate em casa e uma vitória fora de casa, num jogo muito bom que saiu atrás. Então após essa vitória com o Santos, essa classificação heroica do Atlético na Copa do Brasil, todos nós esperávamos um Atlético diferente, que pegasse um ritmo e fosse, né, o máximo possível de 2019. Mas pegamos na Copa do Brasil, né, nas quartas de final, o nosso ex-rival, aquele que está na Série B, para quem não sabe, né, na Série A2 ou Série B, tanto faz. Mas é o nosso ex-rival e após uma derrota aí no Mineirão por 3x0, onde o time esqueceu de jogar futebol, deu um branco no time. Fomos para a Independência, vencemos de 2x0, mas não foi o suficiente para classificar o Atlético, né, para passar de fase na Copa do Brasil. Então a história na Copa do Brasil do Galo foi curta, com apenas 4 partidas. Mesmo assim, mesmo assim, o time do Atlético treinado por Rodrigo Santana chegou até uma semifinal de Copa Sul-Americana. Passou por União Alacaleira, passou por Botafogo, passou por Laequidad, passou pelo Laequidad e pegou o Colom na semifinal, né. Foi aquela derrota em Santa Fé por 2x1 e uma vitória aí, né, por 2x1 no Mineirão, perdendo nos pênaltis, né, perdemos nos pênaltis por 4x3. E assim, deu fim o Atlético à Copa Sul-Americana, deixando o seu ano sem nenhuma expectativa de títulos, né. E assim chegou ao fim a história de Rodrigo Santana à frente do Atlético, né. Depois de uma sequência de resultados muito ruins, né, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, foram nos últimos 11 jogos, né, com duas vitórias apenas, né. E o estupim da diretoria do Atlético ficou mais curto ainda com o Rodrigo Santana após aquela derrota no Independência por 4x1 para o Grêmio. Uma derrota vergonhosa, vexamosa, né. O que deu fim à história de Rodrigo Santana como técnico do Atlético em 2019. Depois disso, o que aconteceu? Após a saída de Rodrigo Santana, né, após aquela derrota no Independência para o Grêmio, veio a era Wagner-Mancini. Mancini chegou ao Atlético com o contrato até o final de 2019, até o final de dezembro de 2019, com o objetivo de colocar o Atlético, no mínimo, na Libertadores da América. Então ele chegou, né, sob desconfiança da torcida, assim como saiu também. E o terceiro treinador do Atlético em 2019 chegou na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e já sumiu a equipe, né, naquele jogo fora de casa, lá no Rei Pelé, contra o CSA. Wagner-Mancini no Atlético fez 11 jogos. 11 jogos no comando com 3 vitórias, 5 empates e também 3 derrotas, né. Deixou o Atlético na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Biliscou uma vaguinha na Sul-Americana. É o que nos sobrou em 2019 para disputar em 2020, né. O único clube de Minas Gerais a disputar um campeonato internacional em 2020. Então assim se encerrou o Atlético, né, a história do Atlético em 2019, eliminado. Não ganhou o Campeonato Mineiro, eliminado na Copa do Brasil, eliminado na Libertadores da América e em 13º colocado no Campeonato Brasileiro. Um ano para se esquecer, um ano vergonhoso para o Clube Atlético Mineiro, que fez investimentos, gastou mais de 30 milhões de reais com investimentos que não deram certo, que não mostraram resultado. O que nós devemos esperar do Atlético em 2020? Temos Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e o Brasileirão para poder disputar em 2020. O que vocês acham? O que o Atlético deve fazer de diferente em 2020 do que fez em 2019? Vocês acham que o Atlético vai chegar mais longe nas competições? Vocês acham que o Atlético vai ser campeão de alguma dessas competições? Por quê? O Mineiro é obrigação. Porque a única equipe da elite, a única equipe da Série A, a única maior equipe do estado de Minas Gerais, hoje é o Atlético. Então, a obrigação é ganhar dos times menores que aqui estão, como o rival, que é um ex-rival. Não é rival mais, porque o nosso rival agora é o América Mineiro, que mesmo na Série B, pontuou mais do que o nosso ex-rival. Então, beleza, pessoal? E para não esquecer, tivemos um final de 2019 com muitas alegrias. Assim como eu, muitos atleticanos nem acompanharam a última rodada do Campeonato Brasileiro, porque foi a nossa alegria, o descenso do nosso ex-rival, a nossa raposinha magrela faminta. Beleza, pessoal? Esse era o nosso vídeo de hoje, retrospectiva do Galão da Massa. Deixe nos comentários o que você achou do Galo em 2019 e o que você espera do Galo em 2020. Um abraço a todos aí, ótimas festas de final de ano para todo mundo aí e boa sorte para o nosso Galão da Massa em 2020. Aqui é Galo!